TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Não está chamando vossa atenção, Guilherme Cunha? Desculpa, Léo, eu não peguei aqui, perdão. Estava entrando vendido na moeda americana, perdeu a interação. Estou dizendo que há uma distância grande entre Ibovespa e Ibovespa Futuro, Gui. O Ibovespa Futuro insiste na distância negativa, está caindo 0,23% e o Ibovespa Vista está subindo 0,30%. Essa distância não está te chamando atenção? Léo, está, mas um pouco do vestígio ainda. Desde a quarta-feira, onde obteve o Rally com o fechamento do contrato. E essa distância está se materializando no futuro. O futuro acabou de ganhar, nesses últimos três minutos de oratória, uma força bem significativa. Puxou a companhia Petrobras, que estava negativa 0,30%, 0,78%. E é questão de poucos minutos para nós estarmos materializando o casamento do futuro com o movimento do A Vista. O que chama atenção também, Léo, agora, rompendo máximas, é a companhia LocalWeb. Então, estava flagrando aqui as movimentações, porque começou a entrar o volume. LocalWeb muito forte, tenda muito fraco e entrando venda. Eu acho que é importante, porque fechou aquela resistência dos R$ 5,80. E o principal protagonismo está nessa grande oscilação das companhias de petróleo, Léo. É elas que estão bagunçando o barraco aqui no Brasil. Então, Petrobras, trazendo esse tiro de menos 0,30% para 0,70%, é aí que trouxe essa distorção. Então, se ela se manter, o futuro, naturalmente, tem mais uns 200 pontos para subir em linha reta. Meu caro Gui, no pique, esse urgente que eu paguei da Petrobras implica entrar vendido na empresa? A ideia de que não se falou em tabelamento de preços, mas se falou de o início de um trabalho para revisitar a política de preços internacionais. E a noção clara para a Jean Paul Prats, que está à frente da estatal, de que a Petrobras faz, sim, parte do governo. Bom, Léo, eu gosto do estudo da venda, porque o risco retorno agora, tanto na parte técnica, onde está a principal resistência, favorece. Porém, o nosso ouvinte precisa entender duas coisas antes de fazer qualquer tipo de movimentação. O custo envolvido para shortear uma companhia no Brasil, principalmente Petrobras, ela é significativa e alta. E, inclusive, tem 10% numa linha reta para o papel poder subir até essa resistência maior. Só que o risco retorno é muito legal, porque lá para os R$ 22, R$ 21, o papel está falando aí de mais de 20% e 25% de contabilidade de lucro. O sistema é positivo para R$ 2,5 para R$ 1, tá? Então, eu estou de olho, realmente, para poder pegar essa oscilação. É que, Léo, a gente falou de R$ 0,30, R$ 0,70, depois caiu para R$ 0,20, agora está R$ 1,30 para cima. É isso, é isso. O noticiário não favorece, mas a oscilação que está, Petrobras e Prio 3, é surreal. É, exatamente esse era o meu complemento, porque enquanto você falava, Petrobras foi renovando máxima e a gente tem uma alta média agora de 1,10% para Petri 3 e Petri 4. Então, o mercado olhou para as declarações do Jean Paul Prat e falou, opa, seguirei comprando. E é assim que nós estamos, né? Petri 3 e Petri 4 avançando. Local Web, em R$ 5,70, bate máxima intradiária, 5,37%. De agora em diante, a entrada vendida no papel tem fôlego para subir mais ainda, hein, Gui? Ah não, Local Web tem um espaço infinito de alta, né? O papel obteve quedas muito significativas nesses últimos um mês e meio. Acá a curva de juros derretendo e uma primeira queda de Selic é um dos papéis que entram naquela cesta de small caps positivas para esse cenário. Entrar vendido em Local Web é pedir para não voltar na Bolsa nunca mais. Olha, Vale está renovando máxima intradiária, subindo mais de 2% a R$ 80,40. Isso puxa o Ibovespa, porque é uma beleza, né? O Ibovespa em 106.812 pontos. Boa, Maestro Gui! Tem mais histórias para a gente contar aqui. O Caio Melo está chegando. Agora tem recado para você. 10 horas com 17 minutos para driblar os leões da vida. Onde você menos imagina, tem um leão próximo e prestes a te morder. Para driblar as mordidas da vida, a Semcom está aí para isso. Declare seus investimentos em apenas 4 passos. Sem usar planilhas, sem fazer contas e pagando menos de R$ 1 por dia. Acesse semcom.com.br e conheça a nossa calculadora. Conheça lá a Semcom para o melhor suporte na declaração do imposto de renda. Para fugir do leão, vá de Semcom. 10 horas e 17 minutos. Esse rugido aí fica pequenininho com a Semcom. São 10 horas com 17 minutos. Quase 10 e 18. E o Ibovespa, subindo 0,51%, começa a namorar, se encorpar com o rompimento dos 107 mil. Falta pouco para isso. Coisa de 150 a 180 pontos. Olha, na ponta oposta, tem papel que insiste em cair? E tem, são eles, Eletrobras, chamando muita atenção, Elet3 e Elet6. Passa a ficar aqui no nosso radar também. E para além, o GPA3, papéis de ultrapar. E tem várias perguntas da nossa audiência. A gente vai mesclando essas perguntas com o giro corporativo que o repórter Caio Mello separou para todos nós. Então vamos lá para a primeira história que você trouxe. E que passa por Qualicorp no movimento da B3. Afinal, exclusão de ações da Qualicorp já estão formalizadas pela companhia que toca a Bolsa Brasileira no que diz respeito à prévia para maio. Quais são as informações e as atualizações, hein, Caio? Bem-vindo de volta. Vamos lá, Léo. É uma atualização, então, dessa novela da B3. A B3, dessa vez, excluiu as ações ordinárias da Qualicorp da segunda prévia do Ibovespa para maio a agosto de 2023. Essa foi a única alteração em relação à primeira prévia, que excluiu Eco Rodovias, Banco Pan e Americanas. E incluiu IRB e Allianzense Sonay, Léo. Vamos, então, para a Qualicorp. Qual três papéis agora na mínima entrada diária? 0,25% de queda, R$ 4,01. Guilherme Cunha. Meu Deus, que situação que a Qualicorp acabou se envolvendo. Recentemente, nós tivemos relatórios fazendo uma melhoria na recomendação da companhia neutra para compra, preços-alvos de R$ 5,50, R$ 6,00, mas essa atualização da B3 dá uma leve azedada no que diz respeito à qualidade dessas informações. Acredito que possa ainda, naturalmente, buscar essa região dos R$ 5,50, R$ 6,00, mas é um papel que muito foi bem visto num futuro, num passado presente, onde o papel, inclusive, era uma ótima pagadora de dividendos e agora vai ter um ano de 2023 amargo, né, tendo que provar aí que vale a pena investir em Qualicorp e ela possa voltar a constituir o índice do Ibovespa, as principais ações aqui da nossa Bolsa. Estou de fora de Qualicorp agora, Léo, principalmente com essa notícia e acompanhando, porque acho que dentro do setor, acho que Fiori, vai acabar sendo o grande destaque desse ano, apesar das dificuldades que a companhia também enfrenta de curto prazo. 10 horas e 20 minutos. O Ibovespa perdeu muito fôlego a despeito de Vale e Bove agora subindo 0,05%, 106.331 pontos. Olha, atualizações pra vocês. A primeira, de acordo com a Globo News, o governo só deve enviar o texto do arcabouço fiscal na terça-feira, não mais hoje. Informação divulgada pelo canal Globo News, que a gente repercute aqui, este é um ponto. Segundo ponto importante aqui de atualização, a moeda americana estressou mais, tocou máximo em tradiária, agora está em R$ 4,942, sobe 0,51%. A terceira atualização, a curva de juros, está pedindo 4 pontos base a mais em média em toda a ascensão. E 3R Petroleum saiu de leilão, está tombando quase 14% a R$ 28,20. E é exatamente isso que está derrubando o Ibovespa. 3R Petroleum, logo que saiu de leilão, estava num longuíssimo leilão. No que saiu de leilão, está caindo agora quase 16%, 15,20% de recuo. É isso que fez o Ibovespa tombar. Basicamente, pelo peso na composição, 3R Petroleum foi tirando todo o fôlego. É disparadamente o papel que mais cai. 3R Petroleum estava no radar, o Corleta tinha cantado essa bola logo de saída. E o Caio vai complementar, porque a 3R Petroleum aumentou o capital em R$ 900 milhões. Olha aí, mínima para o Ibovespa, em cima desse gancho e a saída de leilão de 3R Petroleum. Pois não, Caio? Talvez a grande notícia do giro corporativo, vocês até vinham antecipando isso aqui antes do giro, é o seguinte, a petroleira aprovou um aumento de capital de entre R$ 600 e R$ 900 milhões, mediante a subscrição de novas ações para aumentar o caixa e fazer frente às necessidades de investimentos. Os papéis serão emitidos no valor de R$ 24, com R$ 0,45 cada. Vamos então para a cotação dos papéis da 3R Petroleum, RRRP3, despencando 16,5%, R$ 27,40. E aí, Guilherme Cunha, que pancada em 3R Petroleum, Gui? Que pancada! E eu gostaria humildemente de pedir para o Diego falar a palavra mágica. Leilão! Porque realmente entrou em leilão, entrou em leilão 3R Petroleum quando estava caindo 15,5%, R$ 27,76. Gui, quase 16% de derretimento. Se perdeu o suporte nos R$ 28, que fotografia! Com a análise gráfica de Bruno Mazzoni, você atualiza o racional para 3R Petroleum e explica, em prol da educação financeira, por que o aumento de capital está punindo tanto os papéis RRRP3? Legal, Léo. Vamos lá. Primeiramente, se romper esse suporte, ele pode buscar lá os R$ 24,97, onde já está aí dentro do gráfico do Bruno Mazzoni, muito contextualizando com o valor desse aumento de capital. O que acontece com o 3R Petroleum, Léo, porque recentemente ela fez esse movimento para o Polo de Potiguar, e agora um dos objetivos desse novo aumento de capital é o mesmo motivo, e aí já saem alguns memes desde a madrugada de domingo para agora, que é, aonde está o dinheiro 3R Petroleum? Então ficou um desconforto esse aumento de capital muito significativo. E aí a 3R é e será, continuará sendo, na verdade, a Junior Oil mais barata, mas agora perde um pouco da credibilidade, porque a Prio 3, desde a semana passada, já vem trazendo noticiários extremamente positivos, com as suas reservas, com todo o contexto adicional, inclusive podendo pagar dividendos adicionais. Então ficou muito ruim para 3R Petroleum, esse aumento de capital foi um dos principais movimentos do mercado financeiro na madrugada de ontem, e é natural que tenhamos novas movimentações de queda, esse leilão está no preço teórico perto de 0 a 0, mas é porque o volume está estratosférico. Então se nós estávamos reclamando de volume há poucos minutos atrás, 3R vai fazer valer a pena o pregão dessa segunda em questão de volume. Aí está o Guilherme Cunha ao vivo com a gente. 10h24, atenção galera, seguimos de olho e de olho no painel Moverproc, formaliza aquilo que nós flagrávamos no momento em que acontecia, esse despencar de 3R Petroleum, a informação é essa aqui. 3R Petroleum despenca 16% após anúncio de aumento de capital. São 10h24, atenção, o repórter Caio Melo estava a par das principais movimentações do noticiário sobre o arcabouço fiscal e destacou aqui no paralelo comigo uma matéria do jornal Estado de São Paulo, portal de tal Estadão especificamente, que trata de uma atualização que pode justificar a razão pela qual houve o atraso na entrega do arcabouço. A DAD busca mudanças de última hora e o arcabouço fiscal deve fixar metas para os próximos 4 anos. Vamos às informações. De acordo com a apuração do Estadão, a versão final pode ficar com os valores dos parâmetros na lei complementar para os próximos 4 anos, mas deixando a possibilidade de mudança por lei ordinária a partir do próximo governo. O arcabouço fiscal é a regra proposta pelo governo Lula para a substituição do teto de gastos que desde 2017 atrela o crescimento das despesas à inflação. O projeto será enviado ao Congresso nesta segunda ou amanhã e, segundo a Globo News, já ficou para amanhã. Pode haver ainda ajustes de última hora para mostrar maior compromisso com os parâmetros na largada da nova regra para as contas públicas. Os parâmetros que devem estar no texto tratam do percentual de 70% da avaliação da receita, que vai servir de referência para o crescimento das despesas de um ano para o outro. E também a banda de 0,6% como piso a 2,5% como teto, que as despesas poderão crescer acima da inflação no orçamento da União. Ou seja, as despesas vão sempre crescer, no mínimo 0,6% acima da inflação ou, no máximo, 2,5%. Estes últimos ajustes talvez ajudem a explicar a razão pela qual a entrega do arcabouço fiscal, pelo menos de acordo com a Globo News, tenha sido postergada de hoje para amanhã, quando então os congressistas tomarão contato com o texto. A Câmara dos Deputados aguarda ansiosa, de acordo com declarações recentes de Arthur Lira ao Canal Livre da Rede Bandeirantes de Televisão. Seguimos repercutindo commodities, agora minério de ferro e o gancho passa por Vale, que discute oportunidades com a empresa canadense. O Caio Melo vai trazer para a gente a fotografia. Só me permitam registrar antes que o Ibovespa voltou até algum fôlego, está avançando 0,22%, a 106.512 pontos. O dólar agora está avançando 0,50%, R$ 4,942 e a curva de juros pedindo uma média de 3 pontos base e meio a mais nos prêmios em toda a extensão da curva. Pois não, Caio, Vale no radar, Vale que está subindo de volta aos R$ 80, avança 1,75%. É, Léo, as informações são as seguintes. A segunda maior produtora de minério de ferro do mundo abordou a canadense Tech Resources para discutir oportunidades de negócio caso a companhia venha a desmembrar as divisões de metais básicos e carvão siderúrgico, foi o que afirmaram fontes ouvidas aqui pela Mover. Grandes rivais como Anglo American e Free Report McMurron também abordaram a Tech para oportunidades envolvendo a mineração de cobre e zinco, ainda segundo fontes, dessa vez ouvidas pela The Globe and Mail. Vamos então para a cotação de Vale 3, sobe 1,69% a R$ 80,14. 10,27. Alogui, Vale para a galera, puxando o Ibov. Me gusta muito, viu, Léo? Estou em busca de aquisições do papel a preços ainda mais interessantes do que já contempla dentro do nosso gráfico. O Bruno já nos contextualizou a respeito do minério, podendo entregar um pouco de cotação de preço no curto espaço de tempo em Vale 3, mas é um papel que eu vejo aí estar muito fortemente trazendo alegria para quem é investidor e tem uma visão de prazos maiores. Prazos maiores é o quê, Léo? Fim desse ano de 2023, podendo correr um risco positivo do papel estar mais perto dos R$ 100 do que dos R$ 60. Então, a Vale 3, a partir do momento que tocar a proximidade dos R$ 74, eu, GHC, estarei me posicionando na companhia Vale 3, porque ela vai entregar não só dividendos, mas vai entregar alegria e mais elevação patrimonial para o investidor esse ano. Boa aqui, 10h28, vambora! Já já tem abertura do A Vista nos Estados Unidos, agora tem Caio com Light. A companhia suspendeu o pagamento de debêntures hoje, pois não? É, Léo, as informações da Mover dão conta disso mesmo. A distribuidora Fluminense de Energia anunciou que não vai realizar o pagamento de remuneração a debênturistas da 15ª emissão, que estava previsto para hoje, após a Justiça ter suspendido temporariamente obrigações financeiras da companhia. Vamos então para as cotações de Light, LIGT3. 0,98% de queda, R$ 2,03. Acredito que ninguém tenha se espantado com esse cenário, é um cenário esperado totalmente, a gente contempla o papel praticamente todos os dias aqui na TC Rádio, a rádio oficial de quem investe, e o cenário para a Light é a pior do setor, não tem nem dúvida a respeito disso, o rumo é R$ 1,06, todas as altas são para trazer novos vendedores, inclusive faz tempo que a gente não vê um cenário de alta, esse não pagamento dos dividendos da debênture gera um pânico adicional, porque naturalmente essa debênture vai ser convertida em o quê? Em ações. Então, chegando às ações para os debênturistas, é inevitável um movimento de venda, triste fim para a Light no curto espaço de tempo, eu só vejo se alguém comprar e tirar todo esse BO da frente, pode trazer alguma melhoria, o que não é cenário base nas atuais condições financeiras do nosso país. Mas, triste fim para a Light 3, estou 100% de fora. Então, vamos embora, porque agora às 10h30, tem a abertura do A Vista lá na terra do Tio Santa, informação com o Diego Kerber, ele traz para a gente. Vai em linha com o que a gente via nas últimas atualizações do pré-mercado americano, Léo. Agora o Dual Jones está em alta de 0,10%, aos 33.919 pontos, o S&P 500 recua bem próximo da estabilidade, 0,04% aos 4.135 pontos, e a gente atualiza também o índice Nasdaq, que recua 0,10% aos 12.111 pontos. Vamos falar também dos títulos da dívida americana. Agora os yields de 10 anos estão avançando 4 pontos base e meio para 3,56% de rendimento anualizado, enquanto os yields de 2 anos estão estressando mais ou menos a mesma magnitude, 4,5 pontos base para 4,15% de rendimento ao ano. Vou aproveitar, Léo, que eu já estou com a palavra, vamos atualizar também a situação das commodities. O Petróleo Brent acentuou o viés baixista, 0,54% agora é o recuo, a US$ 85,84, enquanto o WTI tem queda de 0,62% aos US$ 82,00 cravados. Já lá em Singapura, o mineiro de ferro vai avançando timidamente, 0,13% aos US$ 117,45, Léo. 10,32. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, uma fortíssima audiência. Vou pedir para a gente romper essa resistência dos 500 likes. Bora romper, chegou, likeou, pessoal. Galera que está com a gente aqui, tem o Roberto, Raul Nichelle, quem mais? Luiz Cris, o Matheus Maldonado, o Paulo Pi, a Carol Feijó, o Papo de Vendeira, a Rosa Maria de Freitas, o Rinaldo Garcia, o Juliano Ramos, o Marcos, o Gilmar Soleil, tem o nome dele é Yahoo! Também o Victor Miguel, o Jonisson, o José Tertuliano, o Legambre também está por aqui, assim como a Alice Dutra, que mais cedo passou pelo nosso chat do YouTube. Obrigado pelo carinho, temos quase 500 likes, é pouco. Dá para romper esses 500 e buscar os 600, tenho certeza que a gente chega lá. O Caio Mello se despede falando de Banco do Brasil. E por quê? Porque Gabriel Galípolo, que é um dos personagens do Ministério da Fazenda, foi indicado para o Conselho do Banco Estatal. Pois não, Caio? É isso aí, Léo. O Banco do Brasil informou que o governo indicou Gabriel Galípolo para o Conselho de Administração da instituição. A indicação deve ser votada em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 27 de abril. O Conselho do BB é formado por oito membros, sendo quatro indicados pelo governo, dois pelos acionistas minoritários, a presidente do banco e um representante dos funcionários. Com as mudanças na próxima AGO, o órgão deve ser inteiramente renovado, não sobrando nenhum membro indicado no governo Bolsonaro. Banco do Brasil, papéis ordinários estão caindo 0,46% a R$ 43,24. Fala aqui! Bora, Leozinho! Galípolo, que falar dele que mal conheço, mas já considero pacas. Chegou! E não trouxe nenhuma oscilação adicional ao papel que está um grande destaque para o ano de 2023, histórico movimento de Banco do Brasil, onde todo mundo está querendo encontrar qual que é o topo, qual que é a máxima e vem passando vários calor. R$ 44,00, eu vejo que é um cenário que é quase que uma obrigação colocar uma parcial no bolso, não deixar o lucro voltar naturalmente ali até os R$ 39,80, que é onde eu particularmente começo a olhar compras porque eu não peguei esse movimento do Banco do Brasil. Vejo que não passa ainda a melhoria do Itaú Unibanco, vejo que Itaú é o papel mais barato de qualidade de balanço e Banco do Brasil é importante para deixar no radar, mas não pode ser ansioso. Impossível comprar nessa faixa de preço, mas já teria uma parcial no bolso, certamente. Cuidado aí para não se emocionar, vestir a camisa da instituição, porque correções aí no papel é um cenário natural. Gui, vamos lá então. Agora no freestyle, com base nas perguntas da galera, é claro que 3R Petróleo não está chamando muito a atenção. E nós temos algumas perguntas tocando no mesmo ponto, que é está na hora de encher a mão em RRRP3? Está na hora de comprar o papel que a gente está vendo cair 15% a R$ 27,93 exatamente agora? Ou não? É um papel para ficar bastante atento, com o pé atrás e desconfiança? Não, eu coloquei um radar aqui, um alerta, na verdade, na plataforma em R$ 24,80. Se o papel buscar os R$ 24,80, aí eu posso falar que pode surgir alguma movimentação mais inteligente para a compra. Agora, com um refresco ruim que surgiu dentro dessa movimentação do aumento do capital, putz, machucando o minoritário, eu vejo que cada vez mais esse papel tem espaço para cair do que para subir. Então sim, é um papel que não é para falar que vai micar, um papel que não faz sentido olhar, mas eu só vou falar de 3R em alguma situação de compra quando chegar, se chegar em R$ 24,80. Não vale a pena o risco de comprar o papel nessa cotação, nessas resistências e nesse atual cenário, Léo. Boa, maestro Gui. Entende o Gui que, cara, R$ 24,80. O Gui, para chegar em R$ 24,80 a tragédia é pouca, hein? Porque 15% de queda vai basicamente deixando o papel em R$ 28,00. Você está apostando em uma queda muito mais forte para os papéis. Mais 20%. É natural porque, de novo, vai existir esse fluxo vendedor. É uma região de preço onde a companhia está exercendo o seu direito da movimentação comprador. Então por que você vai pagar mais caro? Então shortear vale a pena? Não. Porque a gente tem um petróleo ainda no viés autista, pode acontecer uma grande oscilação, baixa liquidez de novo, entra um fundo aí levando todo mundo, fica ruim. Mas para a compra, que é o cenário mais esperado devido à desvalorização da companhia, é só nos R$ 24,80. Não me assusto de durante essa semana ou semana que vem estarmos vendo o papel nessa faixa de preço. Mais 20% é um cenário natural, Léo. Mais 20% de queda entende ser um cenário natural, Guilherme Cunha, em relação a 3R Petróleo. Importantíssimo a gente ficar de olho. Agora, Eletrobras está chamando muito a atenção. Eu, mais cedo, cheguei no painel Mover Pro e coloquei lá o cifrão Elete 3, de olho em eventuais atualizações que poderiam ajudar a explicar a queda forte que a gente está vendo nos dois papéis, tanto Eletrobras ordinária quanto preferencial. A informação que eu achei está no giro corporativo divulgado no painel Mover Pro e é a seguinte. A maior elétrica da América Latina prevê apresentar e iniciar a execução de um novo plano de demissões voluntárias entre maio e junho, virando cortar até 20% do pessoal de acordo com fontes. Não me chamou tanto a atenção sobre um eventual viés negativo que poderia justificar o que nós estamos vendo. E o que nós estamos vendo é uma queda fortíssima de praticamente 3,5% em média para Elete 3 e Elete 6. Ô Gui, o que a gente pode contextualizar para o ouvinte? Olha que pancada em Eletrobras. Quase 4% para o papel que tem mais volume de negociação, é o Elete 3. Quase 4% de queda. R$ 33,65. Está chamando a atenção, hein Gui? Está chamando a atenção, Guilherme, mas eu vejo que é de longe. Não é essa notícia a respeito da demissão voluntária, o PDV que a gente comenta, que está trazendo essa movimentação de preço. Acredito que tem algo adicional que muito provavelmente vá ainda sair. O setor de elétrica é o grande destaque que nós temos para o trimestre. E por fim, Eletrobras é aquele contexto da privatização, depois não privatização, depois desprivatiza de novo. Eu acho que ficou muito confuso, assim como Petrobras e Eletrobras também ficou extremamente confuso como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos da companhia mediante essa troca de gestão. Eu vejo que não tem como a gente desprivatizar, digamos assim, mas o noticiário não é lá o muito do confortável. Ficaria tranquilo com essa queda de Eletrobras. Eu vejo que é uma oportunidade excelente para compras, principalmente para quem está deslumbrando prazos mais elevados. E eu vejo o papel buscar os R$ 40,20 e pouquinhos centavos no gráfico do Bruno nos próximos trimestres. Agora, o curto espaço de tempo, ficar sambando nessa faixa de preço, eu vejo como um cenário natural. R$ 31,80, me apetece uma compra também. Estou com um horário comprador pra bolsa, uma vez que eu vejo que o segundo semestre vai ser bem importante e eu deixaria aí o ouvinte sinalizando também o alerta em Eletrobras em R$ 31,80. É, um alerta aqui pro Júlio Macucci, voltando a falar de 3R Petróleo, ele coloca, eu tô comprando mais 3R Petróleo, comprei a R$ 28 e coloquei ordem pra R$ 26 e R$ 24. Julião, é só cruzar esse racional, caso você ache que faça sentido, com o racional do Gui pra ter um alerta, porque o Gui tá entendendo que mais 20% de queda é perfeitamente possível. Aí, ó, a gente tem algumas perguntas que ainda querem um pouquinho mais de contexto a respeito do que tá acontecendo com o 3R, é o caso do Paulo Pi. Ele coloca, podem me explicar o que é subscrição privada, no caso da 3R Petróleo? Quem vender agora as ações não poderá participar da subscrição? Eu fiz uma apuração paralela com o nosso Felipe Corleta, que você pode comentar na sequência aqui. Corleta explica o seguinte, os acionistas vão poder injetar mais dinheiro pra manter as suas posições em percentual das companhias ou da companhia iguais. Quem não quiser fazer a subscrição, será diluído. Lembra do gancho, a 3R Petróleo, ou a empresa, aumentou o capital. Então, quem não quiser fazer a subscrição, vai ser diluído e terá uma fatia menor da empresa logo após o aumento de capital. Quem vender agora as ações não vai ter preferência pra subscrever ao aumento de capital. Quem já é acionista, tem preferência pra comprar as novas ações que a companhia vai emitir. Esse é o mecanismo. A grande questão aí foi o item da surpresa, porque a companhia captaria dinheiro nesse nível de preço se todo mundo diz se tá muito barata? Essa é a pergunta, né? Tem research com alvo de R$ 80,00 no papel. E aí eles vão lá e diluem os acionistas a R$ 24,00 por ação. O mercado não gosta desse tipo de surpresa. A provocação que o Corleta coloca, Gui, é justamente essa. O item surpresa, né? A companhia captaria dinheiro nesse nível de preço se todo mundo diz que tá muito barato? O mercado não gostou, tá punindo os papéis, abriu um precedente pro management. Em outros momentos também surpreendeu o mercado e incerteza é definitivamente aquilo de que o mercado foge. Agora, a 3R Petróleo vai caindo 12,5% a R$ 28,77. Tem alguma atualização que você gostaria de trazer em cima dessa explicação conceitual do Corleta? Com certeza, Léo. Eu vejo que o papel, eu sempre vou falar, né? Que nem a gente já comentou hoje, é a Junior Oil mais barato, vai continuar sendo e ainda vai ficar ainda mais barato. Porém, essa surpresa desagradável gera uma desconfiança. E aí, o papel pode subir hoje 80%, né? Que mesmo assim, que nem o Rosnack falou, eu não ficaria com dor de corno. Em 3R Petróleo, porque ficou muito difícil defender a companhia. Então, olha quem são os competidores dela. Petrobras, preferencial dos gringos. Prio 3, com um noticiário perfeito, companhia redondinha. E 3R, diluindo minoritário. Então, fica muito difícil a gente falar assim, pô, 3R é compra, agora que tá muito barato. Estava defendendo o 3R até sexta-feira. Até sexta-feira, a gente fez um trade em 3R perfeito. Deu 7% lá, que era o que nós estávamos buscando. O papel estava no radar, novamente, pra gente poder voltar a comprar, exatamente por esse contexto de valuation, tá muito barato. Porém, agora, eu tiro o 3R do meu radar, porque quando a gente olha principalmente os concorrentes, por mais que o 3R esteja barato, o cenário ficou ruim, ficou extremamente desconfortável. Então, ela vai ter que provar que vai fazer sentido, que todo mundo vai querer aprovar essa subscrição. Chega no e-mail do nosso cliente aí, pra poder exercer esse poder que ele tem, né? Esse interesse ou não. E eu acho que vai ser muito difícil as pessoas estarem apostando mais fichas em 3R. Lá, de novo, nos R$ 24,80, líquido no papel fica gostoso. E eu vejo que muita gente vai decidir sair de 3R pra ir pra Prio 3 e Petrobras. É um insight legal também para o investidor. Boa, R$ 10,43, Maestro Gui. Olha a fotografia de momento. O Ibovespa subindo 0,25%, 106.543 pontos. A moeda americana avançando 0,50%, R$ 4,941. E a curva de juros pedindo uma média de dois pontos base. Gui, pra essa foto geral, alguma atualização de racional, ponto importante? Sobretudo pra doleta, subiu bastante desde o mercado de futuros. A gente chegou a ver mínima entrada diária, chegou a cair hoje, em R$ 4,90. Foi pra R$ 4,90. Não, sustentou e bateu a máxima em R$ 4,95. E aí? Ah, Léo, acho que até o R$ 4,962 é um cenário convencional, né? É uma movimentação quase que esperada a respeito do câmbio. Eu sempre vou defender aquele estudo de fluxo que o Bruno comenta, né? Putz, olha o quanto já caiu. É natural que vá buscar um R$ 4,962 pra poder chamar novas vendas. O viés é baixista, isso é indiscutível. Ah, no R$ 4,888, R$ 4,886 gera uma perspectiva legal pra compra. Mas agora o R$ 4,927,5 acaba sendo o principal ponto de suporte para a nossa segunda-feira, 17 de abril. Mas R$ 4,962,50 é uma busca natural. Então tem um espacinho ainda pra subir. Predominantemente o compradouro dólar, tá? Eu vejo aqui dentro do contexto do nosso querido Superdome, é mais de 63% de interesse de compra. Então eu vejo como natural o R$ 4,962 ser atingido nas próximas horas. O que mais me chama atenção é esse índice, Léo. Candons esquisitos, candons grandes, pavis gigantescos, dentro do gráfico principalmente de 5 minutos, que o índice não tá tendo uma definição. Então acho que a grande surpresa que a gente vai poder ter não é no dólar buscando R$ 4,962 e depois caindo. E sim o índice que tá nesse cenário de indefinição e vai, na data de hoje, provavelmente contemplar o nosso ouvinte com uma melhoria de viés, né? Ou se rompe essa região de compra que o Bruno colocou, que foi defendida com o comprador, né? E vai buscar o R$ 109 ou vai romper e vai buscar lá o R$ 106, que é um cenário base que eu tenho aí de correção de assimetria. Acho que a grande surpresa não é no câmbio subindo. A gente já sabia disso. Pelo menos a gente cornetou ali no pré-mercado, eu vejo que o índice a qualquer momento a gente vai piscar o ouro e vai rasgar. R$ 10,45, 15 para as 11, portanto. Olha só, o mercado tem espaço para todo mundo, né? O Paulo coloca assim, com máxima vênia, ou seja, com muito respeito, o Gui tem ótimos insights. Não tô com ele em relação a 3R e petróleo, não. Pra mim não vai ser surpresa, inclusive, se a ação reagir ainda no intraday. Já o Gilmar Soleil fala 3R é R$ 24,60. Olha o espaço para todo mundo. O Rodrigo Milan coloca 3R caindo 12% é mais um daqueles exageros. E ele provoca aqui dizendo, Petro Recôncavo caiu bastante e ninguém falou nada. Ele ponderou aqui. Tá rolando muito debate em cima de 3R e petróleo. Olha, por enquanto, papel que já caiu quase 16%, vai caindo 12,41%. Isto posto, o Júnior Nardes, o Diego pode complementar, diz assim, o gás natural tá subindo 9% lá fora. Está, Diego, enquanto você caça aí, porque Petrobras anunciou redução de gás natural para o dia 1º de maio. E aí ele provoca aqui, como é que vai subir? Há algum tipo de ajuste a ser feito? Vamos trazer então com o Diego. Pois não, Diego? Exatamente, Léo. Essa alta de 9,13% está acontecendo no gás natural dos Estados Unidos. Está agora a R$ 2,30 o preço do gás natural lá nos Estados Unidos. Na Europa, é um avanço de 1,72% agora, viu, Léo? R$ 41,85. Ou seja, uma média de 2%? Isso, isso. Na verdade, é uma alta de quase 9% no preço do gás natural. Lá nos Estados Unidos, o preço do gás está em R$ 2,30. É, aí a gente está vendo essa alta de 9% que você narra e a queda anunciada, salvo engano, é na faixa dos 8%, 8, né? 8,1% aqui no caso brasileiro. Então, realmente, isso monta um abismo, Gui, que sugere preocupação. Quer dizer, poderíamos ver uma direção completamente oposta àquela que o mercado nas condições internacionais está sugerindo? É, e alguém vai pagar esse spread, né? Alguém tem que pagar essa diferença e é o que a gente sempre contextualiza aqui para o ouvinte. Quem que vai ser? Então, naturalmente, pode trazer, entre aspas, uma grande oscilação, uma grande azia aí para os comprados que vai poder tomar um revés a qualquer momento. Léo, sinceramente, muito estranho não só o comportamento dos conselhos e tomada de decisão das companhias, assim como também nas cotações da companhia do setor, tá? Grande volatilidade, eu vejo que, de novo, o fechamento da semana pode flagrar quem vai pagar essa conta. Eu vejo que o preço das ações tendem a corrigir essa simetria na mesma intensidade, inclusive. Estou bem de olho para poder não só cornetar, mas também clicar e buscar um short num timing bom aí. Ó, DXY está subindo 0,33%, 101,89 pontos. Um pouquinho mais e nós teremos 102 pontos. E o índice VIX? Como é que anda neste instante o índice VIX? A gente está vendo uma alta de 2,69%, um pouquinho acima dos 17,5 pontos. Eu quero que você comente esse fortalecimento do dólar em comparação com outras moedas. Em que medida isso pode sugerir um cenário de aversão ao risco? O Diego antes complementa com a foto atualizada do mercado à vista na terra do tio Sam. Exatamente. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones está subindo bem próximo da estabilidade, 0,05% de avanço. O S&P 500, por sua vez, está quase literalmente no 0 a 0, 0,02% de avanço. Vamos falar também do índice Nasdaq, que agora está caindo 0,03%. Ou seja, está todo mundo meio no 0 a 0, ainda buscando direção, no caso, lá no mercado à vista americano. Hildos de 10 anos estão agora pedindo 4 pontos base e meio a mais de prêmio, 3,56% é o rendimento anualizado, enquanto os hildos de 2 anos estão pedindo também na mesma magnitude, 4 pontos base e meio a mais de prêmio, rendendo ao ano para o investidor 4,14%. Vamos atualizar, já que a gente falou do gás natural lá na Europa e nos Estados Unidos, apenas atualizando a cotação. Nos Estados Unidos, 2,30 dólares, um avanço de 8,85%. Lá na Europa está a 41,85 euros, um avanço de 1,72%. Agora falando das outras commodities, o petróleo Brent está caindo 0,51%, a US$ 85,88, enquanto o WTI tem queda de 0,63% aos US$ 82,00 cravados. Falando do minério de ferro lá em Singapura, está agora caindo 0,17% aos US$ 117,10, enquanto as criptomoedas se movimentam para baixo. No caso do Bitcoin, são 2,84% de desvalorização nas últimas 24 horas, aos 29.397 pontos, ou dólares, melhor dizendo, enquanto o Ethereum está caindo 0,92% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 2.069. Também chegaram perguntas aqui para o Guilherme Cunha no nosso WhatsApp, viu, Léo? A pergunta que chegou para a gente foi do nosso querido Martinho. Ele pergunta justamente sobre o preço por ação da oferta da 3R, se já foi informado. E também teve a pergunta do nosso Jonas, mandando um bom dia para o melhor time de notícias do mercado financeiro. E ele pergunta sobre a visita do Brasil à China, com possível investimento da China no Brasil. Ele pergunta quais empresas podem se beneficiar com isso. Bom, acho que essa última é uma boa para a gente, inclusive, endereçar o LATOS. E eu deixo o Guilherme à vontade para comentar. E a primeira você, como repórter, pode atualizar para o nosso ouvinte sobre esse valor aí da subscrição. Tá, Diego? Já te devolvo a bola nesse sentido. Guilherme Cunha, você tem um palpite sobre se encorpando os investimentos chineses no Brasil? Quais empresas ou setores poderiam se beneficiar? E aproveita e fala do Deixez Y, que teve a força da moeda americana em comparação com moedas fortes e desenvolvidas, pares, também se refletindo no Dow Foot aqui da Porta para dentro. Nós vemos a moeda americana avançar agora e renovar a máxima intradiária na faixa dos R$ 4,952. R$ 4,953 foi a máxima intradiária e o avanço já é de 0,70%. E aí, hein, Gui? Bora, Léo. Eu vejo que cada vez mais, quando a gente for falar de China, de olho no quarteto de ferro, mais principalmente em Vale 3, mas, todavia, entretanto, o setor de figurífico, eu acredito que possa ser um destaque de curto espaço de tempo, devido a estar amassado e todo mundo sempre vai gerar esse cenário de, putz, será que vai sair do banco de reserva agora e vai obter alguma melhoria? E acredito fortemente que sim, né? O passado traz essas expectativas. China está ajudando muito esse movimento do setor de frigo. Estou de olho também para poder fazer uma movimentação mais compradora. dólar, Léo, R$ 4,962,50, daqui a pouquinho está aí, sem perder a calma que tudo fica bem. E o DXY acaba trazendo um cenário de recuperação de assimetria. Eu acho que quem acompanhou a live do planejamento de ontem viu que o título era, né? Correções Week. Então, eu vejo que essa semana vai pegar peça em muita gente que não vai enxergar o óbvio, né, a respeito dessas correções de várias assimetrias, que o acumulado é muito forte. Não é o quanto fechou, o quanto tem para cair, é o quanto acumulou de queda um dólar, por exemplo, lá dos R$ 5,32 aos R$ 4,90. Então, é natural que nós tenhamos esse movimento aqui no nosso país. No DXY também, que estava em cima de um grande suporte. E eu acho que o mais difícil de todos será o índice. Os bancos reduziram drasticamente a sua porcentagem. O banco estava subindo 1,5, agora está perto do 0,0 e mesmo assim o índice está intacto. Eu acho que o dólar não tem segredo nenhum, altas para chamar novas vendas, tranquilamente, esse é o contexto. Agora o índice é a ser estudado, ser esperado, ser paciente. Porque, de novo, o banco perdeu força, elétrica perdeu força, eram as duas principais movimentações que poderiam segurar o índice. E Petro e Vale está levando no peito uma não correção desse índice. Se vai ter sustentabilidade ou não, é o tempo quem vai nos dizer. E para os não ansiosos, R$ 4,962,50 é a grande primeira trava do dia. Naturalmente, acaba esse fluxo de alta do dólar. Eu acho que é uma baita de uma semana para aprender também sobre essas correlações e correções de assimetria. Léo. 10h54, vamos permitir ao Brunão abrir o microfone para ele trazer o destaque final dele. Até a faixa das 11, mais ou menos, ele sempre conosco no suporte gráfico e também com algum destaque vocal, o nosso Bruno Mazzoni. Só antes de registrar aqui, lá pelo Arroba TC Rádio Oficial, a gente fez uma pergunta para o nosso público. Se você ainda não segue a gente no Instagram, Arroba TC Rádio Oficial é o caminho para isso. Nós perguntamos sobre se a semana seria uma semana positiva, de lado ou baixista. E, por enquanto, 53% dos nossos seguidores entendem que a semana será positiva. 27% entendem que, dessa vez, a semana será baixista. E 20% entendem que não sabem e que entendem que, no fundo, a Bolsa vai ficar de lado. A gente lembra que é uma semana mais curta, hein, pessoal? Sexta-feira, feriado de Tiradentes. Então, são quatro pregões. O primeiro a gente está vivendo, claro, neste dia 17 de abril. Senhoras e senhores, bola rolando e Bruno Mazzoni ao vivo conosco para o destaque final dele. Brunão, de tudo que você viu nesses mais de 50 minutos, teve 3R Petróleo, Eletrobras caindo muito, Local Web disparando, falamos também, a moeda americana rompendo máximas com o DXY forte, a curva de juros encontrando no estresse a alocação mais padrão, e mesmo o Ibovespa, que chegou a oscilar muito logo depois que 3R saiu de leilão, chegou até a recuar. Mas agora sobe 0,30. De tudo isso, o que mais se sobressaiu no seu olhar, hein, Brunão? Vamos lá, Leo. Para mim, o que chama atenção para essa segunda quinzena aqui de abril, para essa semana mais curta também, é olhar para o nosso juros de 10 anos, nossa curva de juros de 10 anos, olhar também para o calendário de Brasília. A gente está na expectativa que já na primeira semana de maio seja apreciado o arcabouço fiscal. Acho que até lá, pessoal, a gente deve cozinhar por mais um tempo, você que está na sua small cap, ela deve cozinhar um pouquinho, e aí eu já começo a fazer algumas projeções para o único juros que ainda tem uma boa gordura para cair, e é o principal para a sua small cap, que é o juros de 10 anos, é o DEI de 33. Então, estou muito de olho, esse gráfico aqui estava no pré-mercado, não tem a oscilação da abertura de hoje, mas em 12,64 seria ali o melhor momento para eu olhar para as small caps, uma galuda a vida na parte compradora, assim como a gordura acaba aqui para a queda em 12,17, 11,99. Então, seja lá qual ponto bater primeiro, até o arcabouço fiscal, até maio, vai gerar a melhor oportunidade. Então, estou bem de olho, caso, como o viés está de alta hoje de juros, se bater aqui nos 12,64, eu vou olhar para a correlação, como o Gui falou, que existem várias, com relação com esse cara que principal é com small cap, vou olhar aqui para compras específicas nesse mundo de small cap, como, por exemplo, uma Magalu. Então, juros eu vejo que há oportunidade ainda, pessoal, e essa incerteza, até o Congresso bater o martelo, acho que a Câmara está mais difícil, o Senado está mais fácil, principalmente a Câmara dos Deputados, até eles baterem o martelo lá, a gente pode ter um estressezinho, por especulação, que eu não acho que vai se concretizar. Então, se juros abrir, oportunidade a 12,70, 12,65, no 10 anos, na curva longa, que é o que importa agora, que não terminou o seu ciclo de queda, para olhar para a sua small cap, mais uma raspada de compra pré-resultados. Resultado vai ser tiro, porrada e bomba, só que eles vêm só em maio. Já quem pode levar a bolsa nos ombros, pessoal, antes desse arcabouço fiscal, é a Petrobras. Então, hoje, se há a oportunidade de concretizar a volta do gringo, como o Corleta falou na primeira participação aqui do Morning Call, a volta desse fluxo de gringo, é essa empresa aqui, é a Petrobras. Então, saiu uma 3R, por exemplo, da competição, pode entrar ainda mais fluxo, agora do doméstico, na Petrobras, acho difícil ser na April. Então, a Petrobras, rompendo esses 26, pessoal, em um dia, dois, vai para os 28. E essa estalingada aqui para os 28, vai fazer com que o Ibovespa não ceda tanto quanto nós grafistas gostaríamos, depois de uma semana de alta forte. Então, vou ficar de olho em Petrobras, não shortearia a Petrobras agora, iria mais para o short lá nos 28, os 29. E essa expectativa que a gente tem de R$ 2,00 da Petrobras, mais minério estabilizando queda, nós temos pré-tiradentes a oportunidade de ter Petro e Vale subindo, e aí os bancos, tanto faz, tanto faz, e os dois subindo, fica muito difícil vender o Ibovespa. Valeu. 10,58. Bruno Mazzoni sempre engrandecendo a nossa conversa aqui. Bruno, meu amigo, um super abraço, a gente volta a conversar amanhã em mais um mergulho. Será o antepenúltimo nessa semana mais curta. Então, um abraço. Vale, valeu, Léo. Até amanhã. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.